País 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 Rápido 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 Ler 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 Escolher 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 Discutir 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 Milagre 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 Lavanderia 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 Emprestar 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 Tosse 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 Capitão 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 País País Rápido Rápido Ler Ler Escolher Discutir Discutir Milagre Milagre Lavandria Lavandria Emprestar Emprestar Tosse Tosse Capitão Capitão Coragem 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 Cola 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 Círculo 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 Azidar Anjo 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 Meio 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 Nos 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 Acima 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 Martelo 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 Quer 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 Coragem Coragem Cola Círculo Círculo Azidar Azidar Anjo Anjo Meio Meio Nós Nós Acima Acima Martelo Martelo Quer Quer Ambos 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 Friado 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 Abraço 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 Viagem 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 Amargo Amarbo 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 Dormir 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 Estranjári Dormir Dormir Helicóptero 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 Sombrio 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 Sete 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 Ambos Ambos Friado Friado Abraço Abraço Viagem Viagem Amarbo Amarbo Dormir Dormir Estrangeiro 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 Helicóptero Helicóptero Sombrio 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 Sete 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 Algum Algum Lugar Contagem 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 Desenhar 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 Chão Encontrar 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 Quadrinho 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 Alto 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 De praia De praia De praia De praia Colhaita 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 Próprio 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 Algum lugar Algum lugar Contagem 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 Desenhar Desenhar Chão Chão Encontrar Encontrar Quadrinho Quadrinho Alto Alto De praia De praia Colheita Colheita Próprio Próprio Respeito 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 Fornecem 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 Terrível 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 Mover 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 Palácio 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 Entre 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 Piloto 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 Claramente 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 Estilista 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 Respeito Fornecem Fornecem Terrível Terrível Mover Mover Palácio Palácio Entre Entre Piloto Piloto Claramente Estilista Estilista Salgado Salgado Criança 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 Perigoso 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Chateado 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 Espalhar 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 Gosto 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 Pertencer 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 Guarda-chuva 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 Castelo 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 Bastelo Basquete Basketball 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 Criança 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 Perigoso Perigoso Pedir desculpas Pedir desculpas Chatear Chatear Espalhar Gosto Gosto Pertencer Pertencer Guarda-chuva Guarda-chuva Castelo Castelo Basquetebol Basquetebol Grande 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 Favorito 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 Acidente Estes 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 Problema 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Envergonhado 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 Assim 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 Tonte 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 Pared 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 Grande 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 Favorito 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 Acidente 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 Estes Estes Pared Pared Em Ana Pequeno Abis Envergonhado, assim, assim, tonte, tonte, pared, pared, Objetivo, 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 Saco, 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 Apreciar, 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 Osso, 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 Causa, 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 Meção, 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 Dentro, 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 Gastar, 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 Calma, 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 Qualquer, 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 Objetivo, 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 Saco, Saco, Apreciar, 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 Usso, 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 Causa, 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 Menção, 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 Dentro, 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 Gastar, 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 Calma, 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 Qualquer, 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 Ilha, 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 Ôdorjevoir, Glicioso 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 Usualmente 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 Pausa 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 De várias De várias De várias De várias Nervoso 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 Comparecer 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 Frase 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 pexo Machucar 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 Ilha Delicioso Delicioso Usualmente Usualmente Pausa Pausa De várias De várias Nervoso Nervoso Comparecer Comparecer Frase Frase Machucar Machucar Confortável Confortável Sem 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 Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Leva 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 Servir 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 Pasta Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Pasta Dentes Amigáveis 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 Registro 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 Importante 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 Mordida 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 Jornal 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 Sem Sem Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Leva Leva Servir Pasta de dentes Pasta de dentes Amigáveis Amigáveis Registro Registro Importante Importante Mordida Mordida Jornal 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 Cola 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 Silencioso 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 Cronograma 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Peça 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Crescer 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 Selva 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 Levantar 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 Cola Cola Silencioso 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 Cronograma Cronograma Confiar Confiar Em Confiar Em Peça 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 Por sorte Crescer 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 Selva 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 Levantar 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 Sext 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 Pecots 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 Realtar Retorna 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 Tesouro 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 Metade 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 Língua 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 Desejo 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Louco 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 Segundo Segundo Pacote Pacote Deitar Deitar Retorna Retorna Tesouro Tesouro Metade Língua Língua Desajo Desajo Aviso prévio Aviso prévio Louco Louco Barato 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 Compreendo 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 Podia 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 Segue 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 Por que Por que Por que Por que certo poema 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes estranho 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 morto 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 barato barato compreendo compreendo poderia poderia segue segue por quê por quê certo 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 poema poema duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes estranho 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 morto morto cozinha 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 vários 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 Só 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 Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê PDRl Significar Suave 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Espero 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 Honesto 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 Espirrar 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 Cozinha 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 Vários Vários Só 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 Groa 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 Significar 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 Suave 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Espero 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 Honesto 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 Espirrar Espirrar Primero 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 Trancar 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 Taxi 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 Trabalhos 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 Estante 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 Momento 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 Permitir 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 Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Devo, 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 devo. Primeiro, primeiro, trancar, trancar, táxi, táxi, trabalhos. Trabalhos, estante, estante. Momento, momento. Permitir, permitir. Dor de dente, dor de dente. Muito pequeno, muito pequeno. Devo, devo. Classe, 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 classe. Universidade, 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 universidade. Cussar, arranhão. Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Fio 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 Banho 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 Senhor 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 Frequentemente 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 Oceano 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 Compartilhar 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 Preencher 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 Classe Classe Universidade Universidade Cussar Arranhão Cussar Arranhão Fio Fio Banho Banho Senhor Senhor Frequentemente Frequentemente Oceano Oceano Compartilhar 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 Preencher Preencher Tornar Tornar-se 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 Qualquer coisa PÚBLICO 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 Baixo 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 Lágrima 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 Sempre 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 Presente Presente Tímido 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 Perdoar 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 Tornar-se Tornar-se Qualquer coisa Qualquer coisa PÚBLICO 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 Baixo Baixo Lágrima 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 Sempre Sempre, sempre, par, par, presente, presente, tímido, tímido. Perdoar, perdoar, troca, 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 vai, vai. Vai, vai. Deixei. 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 Lidar com. Ganho. 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 Mesa. 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 Cedo. Pessoa. 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 Inteligente. 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 Academia. Academia Troca Troca Vai Vai Deixei Deixei Lidar com Lidar com Ganho Ganho Mesa Mesa Cedo Cedo Pessoa Pessoa Inteligente Inteligente Academia Academia Fiume 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 A maioria A maioria E maioria A maioria A maioria, cenário, 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 diferença, 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 estúpido, 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 cópia de, cópia de, cópia de, cópia de, esqueço, 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 amendoem, 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 ambulância, 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 vista, 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 fume, filme, filme, a maioria, a maioria, cenário, cenário, diferença, 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 estúpido, estúpido, iом, trinta, anip, eom, 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 Amendoim. Ambulância. Ambulância. Vista. Vista. Onze. 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 Vizinho. 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 Contar. 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 De grau. De grau. De grau. De grau. Farme. 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 Ouvir. 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 Já. 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 Venda. 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 Explicar 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 Cidade 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 Onde Onde Vizinho Vizinho Contar Contar Negrau Negrau Forma Forma Ouvir Ouvir Já Já Venda Venda Explicar Explicar Cidade 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 Perdão 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 Rocha 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 Exposição 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 Prática 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 Quarto 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 Medo 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 Salve 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 Querida 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 Recusar 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 Golpe 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 Perdão Perdão Rocha Rocha Exposição Exposição Prática Prática Quarto Quarto Medo 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 Salve Salve Querida Querida Recusar 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 aceita corrigir corrigir tradicional discurso cultar 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 frustrar 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 introduzir 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 machina 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 chato reparar 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 aceita 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 corrigir 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 traci e culze nello traci corrigir Discurso Ocultar Ocultar Frustrar Frustrar Introduzir Introduzir Máquina Máquina Chato Chato Reparar Reparar Engenheiro 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 Batata 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 Restjás 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 Ocultás 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 Ocultar Linha 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 Garagem 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 Até 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 O O Juntos 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 Flar 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 Engenheiro Engenheiro Batata Batata Restejar Restejar Ocultar Ocultar Linha 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 Juntos Juntos Polar Polar Partida 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 Também 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 Rico 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 Olavo 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 Solo 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 Juntos 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 Hábito Hábito Parabans 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Pesado 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 Partida Partida Também Também Rico Rico Olavo Olavo Solo Solo Juntes Juntes Hábito Hábito Parabéns Parabéns Mercado Mercado Pesado Pesado Grama 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 Sang 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 Manaira 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 Medida 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 Febre 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 Maio 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 Caverna 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 Loanheir 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 Tipo Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Grama Sangue Sangue Maneira Maneira A medida A medida Febre Febre Maio Maio Caverna Caverna Banheiro Banheiro Tipo Tipo Agência dos Correios Agência dos Correios Varrer 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 Empurrar 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 Estação 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 Puxar 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 Isto 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 Paz 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 Puxar 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 Varrer Empurrar Empurrar Culpa Culpa Estação Estação Rapidamente Rapidamente Puxar Puxar Isto Isto Paz Paz Campo Campo Passado Passado Qual 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 Doce 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 Encontro 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 Util 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 Otro 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 Bolha Bolha Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Costa 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Grosseiro, grosseiro, grosseiro. Qual, qual, doce, doce. Encontro, encontro, útil, útil, outro, outro, bolha. Bolha, por aí, por aí. Costa, costa. Desenho animado, desenho animado. Grosseiro, grosseiro. O suficiente. 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 geral casal 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 de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma de qualquer forma legal 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 R R R R R R R EMPRESA 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 ÓDIO ÓDIO SOMENTE 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE GERAL Geral Casal Casal De qualquer forma De qualquer forma Legal Legal Erro Erro Empresa Empresa Ódio Ódio Somente Somente Melhores Melhores Brilho 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 Entrada 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 Museu 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 Diferente 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 Graduado 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 Merceria Murciaria 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 Sujeito 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 Pente 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 Retinham 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 Computador 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 Brilho Entrada 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 Museu 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 Diferente 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 Graduado Morciaria 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 Sujeito Sujeito Pente Pente Gatinho Gatinho Computador Computador Sétimo 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Muito 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 Apesar 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 Lagoa 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 Deve Deve Araia 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 Décima 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 Primeira Favor 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 Aldeia 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 Sétimo Sétimo Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Faixa de pedestre Muito 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 Apesar Apesar Lagoa Lagoa Deve Deve Areia Areia Décima primeira Décima primeira Favor Favor Aldeia Aldeia Famoso 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 Ladra-o 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 Conhecer 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 Casar 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 Me vez Me vez Me vez Me vez Ninguém Minguém 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 Pots Manter 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Nunca 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 Famoso Famoso Ladra-o Ladra-o Conhecer Conhecer Casar Casar Me ver Me ver Ninguém Ninguém Pode-te Pode-te Manter Manter Em dobro Em dobro Nunca Nunca Quadra 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 Diligente 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 Expressar Preguiçoso 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 Parece 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 Lago 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 Confundir 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 Aventura 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 Pressa 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 Vestem 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 Quadra 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 Expressar Preguiçoso Preguiçoso Parece Parece Lago Lago Confundir Confundir Aventura Aventura Pressa Pressa Vestem Vestem Vela 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 Difícil 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 Teatro 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 Rechard 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 Visão 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 Gravata 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 Xadrez 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 Dinossauro 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 Dinheiro 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 Dinossauro 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 Teatro Rachar Rachar Visão Visão Gravata Gravata Xadrez Xadrez Dinossauro Dinossauro Dinheiro Dinheiro Trimestre Trimestre Bastante 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 Cuidado 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 Tal 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 Caminhada 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 Acordado Acordado. 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 Março. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. O posto. O posto. O posto. O posto. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Senhorita. 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 Bastante. Bastante. Cuidado. Cuidado. Tal. Tal. Caminhada. Caminhada. Acordado. Acordado. Março. Março. Com fome. Com fome. O posto. O posto. Ficar de pé. Ficar de pé. Senhorita. Senhorita. Dor. Dor. Dor Dor Boa 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 Movimento 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 Acreditam 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 grau rosa 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 privado 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 dar 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 através 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 dor dor boa boa movimento 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 acreditam 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 receoso receoso grau 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 rosa 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 privado 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 dar 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 através 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 magnético 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 Maravilha. 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 Fanha. 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 Dimit. 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 Seu. 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 Sobre. 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 Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa. Brilhante 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 Sexto 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 Ciência 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 Magnético Magnético Maravilha Maravilha Falha Falha Limite Limite Seu Seu Sobre Sobre Alguma coisa Alguma coisa Brilhante 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 Sexto Sexto Ciência 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Dor Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Esperar Ensolarado 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Escapar 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 Sentar 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 Diariamente 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 Assustado 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 Que 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 Lado fora Lado Lado Fora Dor de Cabeça Dor de Cabeça Esperar Esperar Ensolar Ensolarado 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 Desde há Desde há duty Para Escapar escapar sentar sentar diariamente diariamente assustado assustado que que preferir 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 arrumado 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 trazer 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 ordem 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 clagu clagi o clagi Placa Lenço 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 Dedo 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 Escalar 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 E C E C E C E C Capaz 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 Preferir Preferir Arrumado Arrumado Trazer Trazer Ordem Ordem Placa Placa Lenço 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 Dedo 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 Escalar Escalar E C E C Capaz 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 Cansado 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 Entrares 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 Contra 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 pensar pensar greve greve mais distante mais distante mais distante mais distante mais distante século 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 cinês 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 aranha 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 mente 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 cansado 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 entrar contra 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 pensar pensar greve 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 mais distante mais distante século século cinês 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 aranha 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 contundente 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 descasca 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 Jovem 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 Globo 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 Ignorar 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 Por que? Por que? Por que? Por que? Lançar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Guia 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 Oitavo 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 Contundente Contundente Descasca Descasca Jovem Jovem Globo Globo Ignorar Ignorar Porquê 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 Lançar Lançar Pedir Ampostado Pedir Ampostado Guia Guia Oitavo Oitavo Gritar 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 Unha 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 Reclamar 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 Ensinar Reclamar DICIONÁRIO 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 VALIOSO 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 PAROLHENTO 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 PRECISAR 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 nada 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 dividir 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 gritar gritar unha unha reclamar reclamar ensinar ensinar dicionário dicionário valioso parulhento 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 precisar 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 nada 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 dividir 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 atrás 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 unha esítas 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 éítas Mau Construir 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 Vida 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 Continuar 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 Criu Criu Corrida 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 Espaço 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 Interessante 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 Atrás Atrás Excitar Mau Mau Construir Construir Vida Vida Continuar Continuar Crio Crio Corrida Corrida Espaço 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 Interessante Interessante Restaurar 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 Óleum 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 Geleia 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 Tiro 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 Passar 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 Lobo 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 Aluno 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 Solitário 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 Pega 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 Faculdade Faculdade Restaure Restaure Óleo Óleo Geleia Geleia Tiro Tiro Passar Passar Lobo 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 Aluno 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 Solitário Solitário Pegue 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 Faculdade Faculdade Remédio 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 Tamanho 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 Além disso, conter 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 prêmio 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 em breve em breve em breve em breve poeira 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 por favor por favor por favor por favor ainda 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 do que do que do que remédio 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 tamanho tamanho além além disso além disso conter conter prêmio prêmio em breve em breve em breve em breve poeira 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 por favor por favor ainda 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 do que do que tor 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 cava 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 perfeito 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 balanço 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 passatempo 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 história história bravo 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 trabalho 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 ruso 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 torrent torrent tor 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 cava 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 Balanço Passatempo Passatempo História História Bravo Bravo Trabalho Trabalho Rose Rose Durante Durante Ficou Rádio Ficou 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 A CIDADE NO BRASIL